Música Oi pessoal do Portal, tudo bem? Então, estamos hoje aqui com a Anicete Luna e a Beth Bular Essas duas lindas, maravilhosas mulheres, gerações diferentes Tudo bom, tudo ótimo Tudo ótimo, Beth Tudo ótimo, meu amor Obrigado, agradecer a elas por estarem aqui com a gente E elas vão dar um alô para o portal, um depoimento Falando da importância de envelhecer com saúde e prazer Sem dúvida Que é um direito de todos Com certeza E a gente luta por isso há muito tempo E agora vem vindo mais um primeiro de outubro Que é o Dia Internacional do Idoso, o Dia Mundial E eu queria ouvir um pouco da Anicete O que você acha dessa fase do envelhecimento? É, eu acho que é a coisa mais natural do mundo Porque todo mundo vai ter que gastar por isso É inevitável Se não passar, alguma coisa está errada, né? A mesma senhora falou, se não envelhecer uma coisa está errada A diferença é que muitas pessoas falam envelhecimento com uma certa tristeza Uma mágoa, um sentimento negativo Eu não Eu falo do passar do tempo com vontade de aprender mais Porque até aqui eu venho acompanhando tudo o que acontece na humanidade Eu sou uma mulher antenada Isso é que é importante Você está sempre prestando atenção aos acontecimentos Exercitando todo o seu poder de conhecimento E a tua humildade em saber que a vida é um grande aprendizado Então isso faz com que quando a gente chegue a uma determinada idade A gente possa usufruir desse aprendizado Para poder viver melhor Sem dúvida alguma Depois de uma certa idade Se você souber Você viverá muito melhor Olha que maravilha Que sabedoria Como é que eu posso passar por isso? Se não seguindo esses passos maravilhosos De sabedoria De entendimento da vida De aceitação das mudanças Porque as mudanças fazem parte de qualquer ciclo Nós vivemos em vários ciclos na nossa vida De envelhecimento Faz parte desse aprendizado Como ela disse Então saber que o tempo é nosso aliado Não está contra nós Então a gente é uma suatória de vivências e de experiências E a gente pode transmitir essa conquista Que cada um de nós teve na nossa trajetória de vida Para as outras pessoas Descobrir qual é a nossa Que contribuição nós podemos dar para o mundo E cada um de nós tem um propósito Uma missão Tem uma capacidade de doação para o próximo E quando a gente fica mais velho É quando tudo isso vem à tona É quando você diz Nossa, eu sei fazer isso Eu sei dar aulas Eu sei costurar Eu sei conversar Eu sei escrever Eu sei fotografar Eu sei pintar Mas eu não sei Mas eu não sei escrever um livro Eu não sei escrever uma peça Então você reconhecer as coisas que você sabe As coisas que você não sabe Para você então exercitar E aprender E buscar E passar a conhecer Porque às vezes eu não sei falar uma língua Mas eu posso aprender essa língua As pessoas esquecem Que o cérebro É um órgão Que não envelhece Todos os outros órgãos Todos os outros órgãos Entram em decadência Não tem como Faz parte da vida Mas o cérebro Se ele for bem estimulado Ele se desenvolve E aí eu descobri Que você exercitando o seu cérebro Ele amplia a capacidade de aprender Então faz sinapses Exatamente Quanto mais você exercita E quando você passa a ter mais tempo na vida Quando a gente enganece A gente acaba tendo mais tempo para outras coisas Eu faço aquele trabalho que eu fazia até então Mas eu posso fazer outro Eu posso estudar Eu posso aprender Eu posso criar Eu posso me doar Eu posso me doar Eu posso participar Exatamente Então tem muita vida a ser vivida Nessa fase da vida Nessa fase da sabedoria Com esse foco Com esse olhar Essa é a sabedoria Eu acho Que aprender que com o tempo O que nós estamos aqui é só uma passagem Exatamente E vai passar de qualquer jeito Que seja uma boa passagem E que a gente possa estar sempre junto E como elas lindas também Com essa humildade Essa beleza Que eu falo Humildade sincera mesmo De não dizer Ah, hoje eu sou isso Eu sou aquilo Eu não falo com ninguém Agora acho que é a hora de a gente cada vez mais estar junto Ter essa consciência de que todos estamos no mesmo impacto E de semear Semear tudo isso Para que a gente possa floreir um futuro melhor Com certeza Que as novas gerações Os que vêm por aí Entendam cada vez mais Que o melhor da vida é estar bem É estar junto Aprendendo Fazendo mais O melhor da vida é a 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 vida É uma coisa Incondicional E isso facilita também É, facilita a relação É A relação entre jovens e idosos Isso, a edição Isso também É importante E o jovem também E o jovem também saiba lidar bem com o idoso da sua família Sabe, ele precisa também de afeto, carinho, amor E afeto não tem idade Não tem idade Amor não tem idade, carinho também não Não tem Legal, super bem Obrigada Pessoas lindas, obrigada Nossa, a gente agradecemos pela oportunidade Um beijo o seu trabalho, viu? Obrigada Um beijo a você também que está acompanhando esse trabalho Um abraço grande Um beijo E um fundo de tempo Um beijo 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 Obrigado.